Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui de cheio de rios pelo sertão. Esse vídeo foi gravado em Altamira, na Bahia, e os vídeos a seguir foram no município de Casanova, na Bahia. Ainda não temos informações da quantidade de chuva, mas vários riachos e rios voltaram cheia, e muitas represas voltaram a verter. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Grande é Deus! Chuva aí, terça-feira, 21 de março, 2023. Um cachorro, graças a Deus, aqui, um salzinho. Um cachorro aí pra tomar água. Glória a Deus! Um cachorro, graças a Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.